A partir do nada surge eu, surge você Morremos por toda imensa e caldo No campo que precisamos Descobrir quem sou eu, quem é você Mas toda a existência que isso somos nós Mas todo mundo somos a ilusão A ilusão dos nós Descobrir quem sou eu, quem é você É minha casa, sei que existo em subvasão Música Maria Luiz da escuridão Em torno de você Lado a lado desejamos a solidão O passo está é visto Lado a lado desejamos a solidão